12 horas e 51 minutos, Flávio, então é isso, né? A gente mostrou na reportagem aí. Em alguns locais existe o quebra-mola, foram colocados, inclusive lá na BR-101, né? Que é uma competência federal, né? Polícia Rodoviária Federal, Governo Federal, eu creio, né? Mesmo que esteja na zona urbana de Teixeira de Freitas, mas dizem que é muito alto. Em outros locais faltam quebra-molas. Em outros locais o quebra-mola é pequenininho. Em outros o quebra-mola é muito grande. A pergunta é a seguinte, é de responsabilidade, por exemplo, da sua secretaria normatizar essa questão aí do município, né? Normatizar essa questão de se estipular como devem ser feitos os quebra-molas, onde devem ser feitos, né? Seguindo todas essas normas que a gente mostrou aí do CONTRAN, que é um órgão nacional. Como é que é esse assunto quebra-mola? Quebra-mola, ele abordou de uma forma polêmica, né? Muitos querem, muitos acham pequenos, outros acham grandes. Existe uma normatização, né? Tem altura máxima a ser definida em virtude da largura dele. Então, se ele tem um quebra-mola que tem um metro e meio, ele tem no máximo oito centímetros de altura. Às vezes, essa altura tem se tornado suficiente, principalmente para algumas pessoas comentadas, para os motociclistas, que fazem desse quebra-mola um obstáculo de diversão. Fazem de rampas. Em vez de diminuir a velocidade, acabam causando impacto. Então, a população tem tomado alguma atitude e tentado fazer o quebra-mola por conta própria, algumas intervenções. A gente tem tentado evitar essa situação porque a gente sabe da normatização e sabe do prejuízo que pode causar os veículos e as pessoas que transitam por esses quebra-molas ao longo do município. A gente tem atendido a uma grande demanda e o fato da reportagem já mostrada que a quantidade de quebra-molas vem a demonstrar a falta de educação dos nossos condutores de veículos no nosso município. Isso é triste. A gente tem que implementar um quebra-mola numa via, principalmente como conhecedor, como engenheiro civil especializado em trânsito. É triste ter que implementar um quebra-mola numa via, principalmente pela falta de educação e não ter ciência, que às vezes a placa já limita a velocidade do trecho. A BR-101, o trecho que teve o acidente, já é limitada a velocidade, desde a Polícia Rodoviária, anterior ao quebra-mola tem a Polícia Rodoviária Federal, são duas lombadas para poder iniciar o trecho urbano com a redução de velocidade. As pessoas não têm essa consciência da velocidade limite de cada trecho. Vamos agora atender as perguntas dos telespectadores. O Antônio Dutancredo Neves diz que os painéis luminosos que foram instalados na cidade estão prejudicando a visão dos motoristas. Se foi a Secretaria de Infraestrutura que autorizou isso. Isso, a Secretaria de Infraestrutura é que faz a autorização da parte de via pública. Aqueles painéis. Isso. Realmente, a gente tem a questão da luminosidade à noite. Já notificamos, já pedimos para que baixasse a intensidade do brilho do telão. Eles não são equipamentos... Eles teriam... Mas baixaram? Baixaram e precisam baixar mais. Já pedimos para baixar. Esse pessoal já tem... Não utilizar as lâmpadas de cor branca, que realmente tem que levar o estrangeiro todo, tem chegado... Eu observei particularmente essa situação. Não existe nada que impeça a utilização, visto que já existia um pórtico lá, já era um local de exploração publicitária. Então, realmente, tem que se adequar à situação, em virtude que não tem normativa para essa situação. O Ziel, do centro de Teixeira de Freitas, está fazendo um apelo aqui para que os motoristas de Teixeira de Freitas, e eu já vi isso diversas vezes, para que os motoristas de Teixeira de Freitas passem a respeitar as rotatórias. Nunca dão preferência na rotatória. Vale dizer, se me corrija se eu estiver errado, quem está fazendo contorno tem preferência. É isso, né, Cláudio? Explicou mais cedo um pouco. Quem está fazendo contorno tem preferência justamente por isso. Caso tenha um índice muito grande de veículos e chegue a parar a rotatória, todos os acessos, entradas e saídas da rotatória, vão estar interditados no próprio fluxo da rotatória. Então, quanto mais rápido o veículo sair da rotatória, ele vai dar vaga a um outro veículo que está circulando e pegando o seu caminho e sua direção a ser seguido. O Adilson Xavier, do bairro Vila Caraípe, ele está pedindo que se melhorem as travessias dos pedestres na região do centro da cidade. Muita faixa apagada, e ele coloca aqui que isso precisa ser colocado com urgência, precisa ser feito com urgência. Nós vamos tomar essa atitude, sim, vamos fazer a reapintura das faixas o mais rápido possível. A Carol, do bairro Jardim Caraípe, está perguntando se a Avenida São Paulo não está precisando de um semáforo, na sua visão. O Avenida São Paulo, ela tinha um semáforo à altura do Hospital São Paulo, a gente estava... o semáforo está desativado, ele tem lombadas para redução de velocidade. pelas estatísticas nossas de acidente, graças a Deus, a Avenida São Paulo tem um causado muito pouco transtorno em virtude do acidente. Então, a gente tem atuado nos pontos críticos da cidade, como a gente... Hoje, a nossa prioridade é evitar os acidentes e a quantidade de acidentes, temos atuado nos pontos críticos do nosso município. Eu tenho três minutinhos, Flávio. O Fernando, que mora há 30 anos em São Lourenço, ele está fazendo uma observação. Ele quer saber qual a previsão de calçamento de mais ruas no bairro, porque ele disse que bairros mais novos estão tendo ruas calçadas e o São Lourenço, que é um bairro antigo, ainda está com ruas por calçar. Muitas ruas importantes. É claro que para calçar tudo, asfaltar tudo é difícil, mas ruas importantes sem asfaltamento. Hoje, uma estimativa para nós sanarmos a questão da pavimentação em nosso município, seria em torno de uns 200 a 250 milhões de reais para poder fazer essa infraestrutura. Praticamente, o valor de uma gestão de uma administração pública da atual, por exemplo, seria praticamente mais da metade do valor da administração durante uma gestão toda de quatro anos. Então, a gente tem a falta de recursos e a acessibilidade do gestor é de fazer as vias de interligação entre os bairros, dando mobilidade para as pessoas terem acesso ao interior dos bairros e o trânsito fácil entre os bairros e o centro da cidade. Então, as vias menos movimentadas realmente vão ser deixadas para depois, no momento que tiver oportunidade de recursos para poder fazer. Bom, para a gente encerrar agora, a graça do Nova Teixeira, e aí é uma reclamação, é uma observação, que a gente, inclusive, já fez reportagem e a gente já falou sobre isso aqui, mas vale a pena reiterar aí. Aqui, próximo ao regional, as pessoas estão cobrando bastante aqui a organização do trânsito aqui, colocação de semáforo e tudo. Não sei se você... A sua secretaria aqui perto, a secretaria da qual você trabalha aqui perto, e para atravessar aqui, em frente ao regional, que é um fluxo de gente muito grande, é terrível. Não tem semáforo, nem sempre tem o agente de trânsito ali. O que pode ser feito, Flávio, para a gente encerrar? É. Você já estudou essa possibilidade de colocar o semáforo em frente ao hospital regional. A gente tem uma dualidade no contexto, que é o momento que o semáforo estiver fechado, pode estar saindo ou chegando a ambulância. E é uma necessidade mais rápida. Às vezes, um minuto parado do semáforo, a ambulância tem que respeitar o semáforo. Ela não pode simplesmente ir para a contramão e fazer uma conversão, porque está com o paciente em emergência. O semáforo, pela ambulância, tem que ser respeitado. Então, se a gente coloca um semáforo, pode ter esse minuto, pode ser significativo o procedimento médico. Então, a gente, como já tem várias lombadas, as pessoas, você vê que é cultura. Próximo do hospital regional, com três lombadas consecutivas, e mesmo assim, as pessoas não respeitam a velocidade, entre um pequeno trecho de uma lombada para a outra, consegue passar do limite à velocidade. Não respeitar, dar prioridade aos pedestres, com a questão da prioridade que existe entre o pedestre e o veículo, a prioridade é do pedestre fazer sua travessia. Bom, nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a presença sua, Flávio Arruda, que é secretário de Infraestrutura e Transportes aqui em Teixeira e Freitas. A gente, eu quero agradecer também a todas as pessoas que participaram, foram várias pessoas que participaram, telespectadores. Eu fiz questão aqui de atender a todo mundo. Obrigadão, viu, Flávio? Muito obrigado a você, Herbs, e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.